Olá, convido você a acessar o nosso grupo no Telegram, no t.me barra SecCast oficial. Se inscreva no nosso canal do YouTube e clique no sino para receber o aviso das novidades. E os slides dessa palestra estão no site securitycast.com.br barra conferência. Nossa palestra agora vai ser com o Rafael Salema, vai falar The Art of Fudge Mauer. Rafael, também conhecido como Swank, cara, seja muito bem-vindo aí, né? Pode iniciar, por favor, e fazer a sua apresentação, meu querido. Opa, tá me vindo aí? Perfeito. Excelente. Grande Rafael Salema, tá lá na Inglaterra agora fazendo doutorado aí. O cara manja também pra caramba. Beleza, cara. Então, mais uma vez aí, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É ideal que fosse presencial, né? Mas, infelizmente, não tem como, né? Devido à corona, à distância, enfim. Mas, de qualquer forma, é muito bom, né? Porque aqui a gente fica meio isolado, fica meio longe da galera da nossa comunidade mesmo. Mas daqui a uns dois anos eu tô de volta aí. Ah, com certeza. Você ainda tá isolado aí no lugar que tá realmente um caos, né? É, a bicha tá pegando aqui. A bicha tá pegando, tá nervoso. Vocês estão vendo aí o PowerPoint? Perfeito. Beleza. Beleza. Então, pessoal, como eu falei, pra mim também é um prazer estar aqui. Acho que foi muito bom essa encadeada de apresentações. Falando um pouco de Mauro, né? O Alexandre falou muito bem dessa parte de... Ele aprofundou bastante. A minha vai ser um pouco mais de leve. Vai ser um pouco mais tranquilo. Acho que vai ajudar o pessoal que começou, agora tá começando, tá mexendo com Mauro. Ou então tá trabalhando com algum red team da vida, né? Que precisa entender melhor o que é essa parte de food. O que é food? O que é polimorfismo, metamorfismo? Que o Alexandre tocou nesse assunto. E talvez alguns não conheçam esses termos aí. Então, acho que vai casar bem. Porque eu vou definir alguns termos. Eu vou partir pra uma abordagem um pouquinho mais light, né? Então, como a gente não tem muito tempo, eu vou falar... Fiz um roteirinho rápido aqui pra gente poder nortear a nossa apresentação. Eu vou falar o que eu não sou, o que eu sou. Falar o que é FUD, né? Meio falar FUD. O que é FUD? Meu Mauro é FUD. Meu Mauro é FUD. O que é isso? Vou falar um pouquinho de ismo. Que chamam de ismo, é metamorfismo, polimorfismo, oligamorfismo e etc. Quem são esses caras? Que vão ser conceitos importantes aí pra nossa própria... Pra nossa próxima... Durante a apresentação. E depois a gente vai começar... Vou falar um pouquinho sobre técnicas de detecção clássicas. O que que... Como é que o pessoal detecta mal. É importante pra gente criar aí uma consciência, um mindset, né? Não curto muito essa palavra, não. Mas... Ela retrata bem, né? O mindset retrata bem o... Como é que a gente vai fugir. Pra gente fugir, a gente tem que saber como é que o pessoal detecta, né? Então... E mostrar algumas técnicas de evasão básicas e clássicas. Que é um primeiro passo pra quem tá pensando em trabalhar com isso. Em editing, evasão, enfim. E quer fazer seu próprio PEC? Enfim. Não importa, né? Os motivos não... Não são importantes. Mas o cara tem interesse no conhecimento. Falar um pouquinho sobre checagem, né? Como é que eu vou checar, saber se meu código tá FUD, se ele não tá FUD? A gente vai... Só que isso aí vai entrar em um caso no contexto, né? Cada caso é um caso. Cada contexto é um contexto. E às vezes tá FUD pra alguma coisa e não tá FUD pra outra. E no final eu vou fazer uma prova de conceito rapidinho. Só pra gente ter uma PEC um pouquinho mais prática. Então, lembrando aí que essa palestra foi bem gorróce. O pessoal, o Alcion, a galera teve iniciativa aí. Meio na correria nos últimos dias aí. Eu falei, ah, não, vou ajudar. Vamos embora. Eu fiz a palestra na correria também, galera. Então... A gente lançou o desafio, maluco, né? Se vira nos 30 e vamos fazer uma parada bacana pra galera. Então, gorróce, lifestyle. Tá, então o que eu não sou? Rapidinho aqui, pessoal. Eu não sou purista. Não acredito em software melhor. O software bom é o que vai resolver o seu problema. Não sou Deus do código. Não sou oráculo de conhecimento. Tem várias lacunas de conhecimento. Não acredito em segurança por obscuridade. Não sou banker. Isso é importante, tá? Não roubo dinheiro de ninguém. Faço mal é fácil, mas é pra utilização lícita, igual exploit. Enfim, existem vários códigos que... Só que o mal tem uma conotação negativa no mercado. E eu acho isso uma besteira. Mas, enfim. Não roubo ninguém. Faço mal é pelo conhecimento e pelo... Simplesmente pelo... Porque também a gente precisa testar a nossa rede. A gente consegue subir o sarrafo da segurança entendendo e fazendo. Não sou white hat nem black hat. Então, quem eu sou? Meu nome é Rafael. Como a gente já sabe. Eu faço mal. Eu tenho orgulho disso. Não tenho medo de falar isso. Faço mesmo. Mas eu uso pro bem, tá? Eu faço prova de conceito. Fiz uma prova de conceito em 2015. De um Resson Air para o SX. Foi legal a experiência. Teve uma hype legal. Tem a publicação na 29A, antiga. Eu tenho o maior orgulho dessa. Que era uma galera que... Eles conheciam bastante. Mas o que eu faço hoje? Eu sou pesquisador. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho interesse em detecção de rootkit. Foi citado já hoje. Rootkit é um tipo de mal que oculta a atividade do atacante. Que oculta as informações do atacante. A presença do atacante, de uma forma geral. Então, eu busco achar esse tipo de mal. São os mal bem furtivos. Minha pesquisa de doutorado é focada nisso. Então, se alguém tiver interesse. Se tiver alguma... Uma pegada, uma estratégia. Eu sempre aberto para conversar sobre isso. Eu faço... Desenvolvi... Fiz uma parceria com a GoHacking. Esses dias aí. A gente fez... Fazendo curso de revés a análise de malware. Foi bem legal. Bem bacana. É... Trabalhei, né? Trabalho no Red Team. Minha inteligência cibernética. É... Só que eu estou agora alocado só para estudar. Só para pesquisar. E eu sou um membro ativo do VXUG, né? Que é um grupo que está tentando retomar esse cenário aí do malware. No sentido positivo da coisa. Não tem... Existe um mercado de exploit. Existe um mercado de... De... De segurança. De vários aspectos, né? Mas o malware, ele é mal visto, né? Então, com a minha bandeira aqui. O malware não precisa ser mal visto, né? A gente tem que testar uma rede. Para você participar de um Red Team. Provavelmente você vai precisar de um malware. Então, para você proteger o seu software. Você vai precisar de um cripto. Que é uma... Um conhecimento ligado diretamente ao malware. Então, a gente está querendo dar uma levantada nisso daí. Então, mandar um hug for my VXUG friends. Que estão ouvindo aí a nossa palestra. E o pessoal está na escuta aí. Rapidinho. Então, isso daqui. Se vocês deram uma olhada lá no VXUnderground. Tem bastante material. A gente vai ver que... Esse meu... Inclusive, meu paper da 29A está lá. Fiz uma contribuição recente. Sobre um... Um cripto polimórfico. Vou comentar mais para frente também. Ele é para... Tanto... Vai servir tanto para a Elf, para a Linux. Quanto para o Windows X64. Tem uma versão nova que eu vou disponibilizar para vocês hoje. Em primeira mão. Está aqui, sobre o Hanson Air. Vou pular. A ideia do Hanson Air. Da prova de conceito para o Hanson Air. Era acabar com o mito que não existe mal para a Mac. Isso é uma grande mentira. E vamos parar de falar de mim. E vamos falar do que interessa. O que é FUD? What the fuck is FUD? FUD vem de... FUD undetectable. Ou seja... É um acrônimo da língua inglesa. Onde você... Junta duas palavras. É um acrônimo. De... Totalmente indetectável. O que quer dizer isso? Quando você... O malware. Ele não é detectável. Por nenhuma ferramenta disponível no mercado. Ou em algum contexto. Por exemplo. Eu tenho as ferramentas XYZ. Não estão detectando o meu malware. E eu preciso que essas... Evadisse só delas. Então, para esse cenário. Ela é FUD. Então, isso quer dizer. Quando alguém fala. Ah, meu malware é FUD. Então, veja o contexto primeiro também. Isso aí se aplica a qualquer antivírus. EDR. Fucking next gen EDR. O importante é ser 100% FUD em relação ao seu alvo. Beleza. Agora, vamos entrar no conceito de ismo. O que é ismo? O que são polimorfismo e metamorfismo, principalmente? Tá? O polimorfismo, pessoal. É um tipo de proteção do malware. É uma forma de evasão. Onde a cada infecção... Isso era muito utilizado em vírus, antigamente. Hoje, eu vejo mais com... Com o malware também. Mas a gente vê muito com o shellcode. Ele... A ideia do polimorfismo é que ele tem uma rotina de decrypt. A gente chama de stub. E você vai ter uma rotina decryptográfica ali. Para descompactar o resto do código. Então, nesse sentido. O que acontece? Deixa eu mostrar, por exemplo, aqui um malware FUD. Se a gente der uma olhada aqui rapidinho. Esse aqui é um mauzinho que a gente fez para apresentação aqui. Que, originalmente, ele era um keylog simples. Mas aí tem uma rotina simples de decrypt. De encrypt e decrypt. Isso aqui, ele vai encriptar o FASM. Ele tem uma... A gente pode utilizar macros nele. Que é o flat assembly, né? Isso aqui é linguagem assembly, programação. A gente consegue descompactar... Perdão. A gente pode criar uma macro. Que ela chama de pré-processamento. Pré-compilação. Então, essa rotina aqui vai rodar antes de compilar. Em tempo de compilação, tá? E o que ele vai fazer? Essa rotina aqui vai fazer. Ela vai encriptar o código. Tá? Ela vai encriptar o código e... Que vai começar aqui, nesse real start. E vai até o final da criptografia aqui. Tá? E qual é o gol disso? Que ele... Quando ele... E vai ter uma rotina de decryptação. Tá? Que vai ser essa daqui, ó. Ele tá fazendo um notch. Que seria uma operação... Uma instrução chamada notch. Que ele vai trocar o binário. De um para... O que é um vai virar zero. O que é zero vai virar um. E em tempo de execução. O que era... Ele vem inverter. Ou seja, vai voltar ao original. Então, qual é a grande pegada aqui? É ofuscar a busca por string, principalmente. Então, se você for buscar em disco. Uma busca em disco. Ela não vai ter um resultado... Vai ser bem efetivo. Pra ser furtivo. Então, a ideia... A ideia do... O problema do polimorfismo, né? Não é o problema, né? A fragilidade do polimorfismo é o seguinte. É que a rotina de encriptação. Ela é sempre a mesma, tá? Vocês vão ver que... Isso vai ser diferente no metamorfismo. Então, é... O oligomorfismo, que é uma variante... É um polimorfismo mais adubado. Ele tem algumas rotinas a mais de criptografia. Só que elas são limitadas. Vamos supor... Eu consigo... Eu cifro, às vezes, em xó. Às vezes, usando... RC4 e... Ou RSA. Enfim. Não importa qual a rotina de criptografia. Mas... Ele é limitado. E com o tempo, ele vai caindo, né? Agora, o metamorfismo é diferente. A cada infecção, a cada compilação... É... Todo o código vai ser reconstruído. De uma forma diferente. Ele vai ter... Ele vai ter uma sintaxe específica dele. Que é bem complexa. No final, o caso da gente entrar nisso agora. Mas... O ideia aqui era entender esses dois conceitos. De polimorfismo e metamorfismo. Tá? Ele pode usar várias técnicas. Inclusive, algumas o Alexandre citou. De adicionar instrução inútil. O que a gente chama de... De... Instrução lixo, né? Ou então... Tem vários nomes pra isso. De uma forma geral. São instruções que nunca vão ser executadas. Ou então, que vão ser executadas, mas não vão mudar nada o código, né? Ele pode permutar registradores. Tudo isso. O foco é... Era visando. Os antivírus, antigamente... Eles só faziam busca por string. E depois de um tempo, eles começaram a fazer heurística, né? Que que é isso, né? A busca por string é... Ele pegava um pedaço do... Do vírus. Né? Ou do malware. E buscava por aquele... Aquele pedaço. Em disco. Ele é muito eficiente. Esse tipo de busca. Ela é barata. Computacionalmente falando, né? Então, o pessoal utilizava isso muito antigamente. Porque as máquinas não tinham muito poder computacional, como tem hoje. E era... A gente conseguia fazer isso. E depois evoluiu-se para a heurística. Que é buscar características, né? Do... Do arquivo, né? Ou então, na memória. Então, essa heurística, ela... Ela ajudou muito. Ela melhorou muito. Ela ajuda você a buscar, por exemplo... Famílias de malware, né? Que, por exemplo... Existe um... Um packer famoso, chamado UPX. Né? Packer não, né? É... É runtime packer, né? Ele... O foco dele... Ele... Ele cria duas sessões em disco. Né? Que se chama UPX0 e UPX1. Isso aí a heurística pega, né? Então, ela vai pegar essa característica. Por exemplo, a sessão do Windows. Da sessão do binário, né? Então, essa é... Pra ficar aqui. Fique saú nesse slide aqui. O polimorfismo. Mudança de... Ele muda a chave, né? A cada infecção. Mas ele tem um pedacinho do colo dele que não muda, né? Que é a rotina de decrypt. O meta não. Muda tudo. Cada infecção, cada compilação, ele vai mudar tudo. Tá? O que que isso acarretou, pessoal? O metamorfismo, principalmente, né? O sarrafo subiu. Não dava mais pra você conseguir escrever mal. Começou a surgir uma quantidade enorme de variantes e de mal metamórfico e polimórfico que ninguém detectava, pô. Acabou a detecção. Não tinha como você buscar por banco de assinatura, né? Então, isso subiu o sarrafo, né? Pros antivírus. Eles tiveram que se virar. Criar técnicas novas que a gente vai entrar em algumas aqui, daqui a pouco. Daqui a pouco, não. Agora. Vamos falar um pouquinho sobre detecção. Tá? Existem dois grandes grupos, tá, pessoal? De detecção. Técnicas, digamos assim. A estática, onde o analista, ele vai examinar o código sem executar. É uma fase da análise. E a dinâmica é onde você vai monitorar, por exemplo, interações com o sistema operacional. Para identificar comportamentos, né? São dois grandes grupos aí de análise. Sendo que, dentro deles, isso aí explode em diversos outros tipos de análise, tá? As mais comuns, né? É a busca por assinatura, que a gente comentou, que ela foi quebrada, né? Digamos assim, pelas técnicas de polimorfismo e metamorfismo. Ainda é utilizada, né? Pasmem, senhores. Porque ela é barata, então... Só que ela depende de base de dados, de conhecimento. Aquela atualização do antivírus, né? Tem que estar atualizado. O que é essa atualização do antivírus? É você pegar... A empresa do antivírus, ela vai te mandar análise... Eles fizeram análise de algum código malicioso novo. Pegaram um pedaço dele e mandaram para um banco de assinaturas, né? E o que o antivírus vai... Vai comparar essa assinatura com o teu sistema. Com algum arquivo do seu sistema. Ou na memória, enfim. É assim que funciona. Isso é barato. Computacionalmente falando. Se comparado com outras técnicas que a gente vai ver no próximo slide, tá? Só que não é mais efetivo. Tá? Então, esse tipo de coisa está matando essas técnicas mais modernas. Estão matando essa busca por assinatura. Na heurística, eu já comentei. Dei uma passada rápida. É uma técnica que foi criada para identificar famílias de malware inicialmente, né? Então, ele buscava características e propriedades de... Principalmente de formato de arquivos. Por exemplo, tamanho de sessão. Nome de sessão. De binário PE, por exemplo. Características. Enfim. De execução. Por exemplo, se uma sessão tem leitura, escrita e execução. Opa, isso aí é suspeito, né? Porque se você está... Existem proteções no sistema profissional. Que ele... Não é uma coisa comum. Você tem uma sessão que é... Você tem leitura, execução e escrita nela. Isso é bem típico de código malicioso. Então, é... Heurística... Os antivírus começaram a passar a olhar heurística. Começaram a olhar esse tipo de coisa, né? Porque não dava mais para... A quantidade de variantes que tem sido criada nos últimos anos é inviável. Então, você conseguia, por exemplo, pegar uma família inteira de variantes que tivesse, por exemplo, leitura e escrita de execução numa sessão. Era uma característica bem maliciosa. Então, essa pegada da heurística foi um salto, um movimento da defesa interessante. Só que isso também já está ficando para trás, tá, pessoal? O caso do PX, né? Eu fiz um comentário aí já. Que ali cria uma... A primeira sessão do binário, quando você compacta usando o PX, um arquivo, ele vai criar a sessão do PX0. E o PX1. Só um pouquinho que a garganta está secando, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as técnicas que foram surgindo com o tempo. API Chain. O que é isso? O malware... APIs, elas falam muito, tá, pessoal? Sobre funcionalidade. Para quem não está familiarizado com o conceito de API, API, de uma forma geral, assim, são funções que o sistema operacional te dá. A API do Windows, quando a gente fala API do Windows, são algumas funções que o sistema operacional te dá para você interagir com ele. Por exemplo, por exemplo, uma API chamada CritFile. Ela vai ser uma API que pode ser usada para leitura, escrita de arquivos, né? Em disco. Porque o usuário, o programa no nível do usuário, ele não tem acesso direto ao disco rígido, né? Ao HD. Então, dessa forma, o sistema operacional te dá uma API para você interagir com isso e evitar erros, evitar problemas para o sistema operacional, né? É uma forma de se proteger do usuário, né? Que o usuário é viltraçoeiro. Tá, então... O que é isso? Então, se a gente quiser criar, por exemplo, um downloader, o que é isso? O que é um downloader? É um malware que baixa um arquivo da internet e executa, né? Existem algumas APIs que vão te ajudar a isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é o url download to file. É uma API do Windows. E na sequência do url download to file, você tem um shell execute, né? Que é você executar. Então, você baixa da internet e executa. Então, essa sequência, essas duas APIs, uma atrás da outra, sendo chamada, isso é muito suspeito. Pode ser uma atualização do software? Pode. Mas a chance de ser um downloader é grande. Aí também é outra dificuldade que, nessa guerra aí da detecção, é meio que covardia, né? O atacante é muito mais simples, né? Você dá um bypass do que quem está defendendo. Isso aí a gente tem que ser justo. Mas com essa pegada aí das sequências de API, né? As chamadas de API ou a presença, simplesmente a presença das APIs, né? De repente, nem numa sequência, isso vai indicando para o software que está analisando o malware ou o teu sistema operacional, protegendo o seu sistema operacional, que aquilo ali é um processo que pode ser malicioso, tá? E tem versões estáticas e dinâmicas, né? De API Chain. Por exemplo, se eu posso... Tem algumas tabelas dentro do formato executável, do PE. Por exemplo, a IAT, que é Import Address Table. São as APIs que você vai utilizar no seu programa. Elas vão estar lá, em teoria, né? Assim, num sistema, num programa comum, provavelmente ele vai estar lá. Tá? Claro que os malware, eles não dão mole, né? Uma forma de você dar um bypass nesse tipo de chamada é você não colocar na IAT, né? Você carrega a API dinamicamente, tá? Isso a gente vai fazer na nossa prova de conceito. Tá? Então, e a versão dinâmica é você monitorar a chamada de API em tempo de execução. Você... Existem ferramentas que vão te ajudar a isso. Vai fazer isso daí. Você monitora quais APIs estão sendo chamadas. E cria uma regra para detecção. Ó, chamou o URL da load to file e chamou shell execute. Ok, parou. Vamos analisar esse processo. Né? Essa é uma técnica que o pessoal utiliza. E quanto a outra técnica muito comum, tá, pessoal? É a monitoração de ambiente e de recurso. Que a gente chama de análise dinâmica, de comportamento. A gente vai observar a interação de um processo com o sistema operacional, né? Mas, por exemplo, existem algumas características que a mudança delas é bem suspeita. Por exemplo, o aumento de processamento do nada, né? Pode ser um... Minerando, né? Alguma moeda criptográfica. Ele vai aumentar o teu processamento. É o aumento do consumo de energia. Tem muita abordagem para Android nesse sentido. Bateria. Monitoramento de bateria. O cara monitora a bateria. Começou a ter uma queda brusca de bateria do nada. Tá estranho, né? Pode ser uma infecção. Pode ser um... Um moleque jogando muito, né? Também. Mas, de uma forma geral, são indicadores de anomalia, né? Geralmente é uma análise por anomalia. Teve alguma mudança no comportamento do sistema. E isso quer indicar... Pode indicar uma infecção ou um problema relacionado a malware, né? Ou código malicioso. Tá? E dessas mais comuns... É... Deixa eu ver aqui, galera. Só uma coisa aqui. Que eu estou... Acho que a minha cara feia está aparecendo aí, né? Deixa eu tirar aqui minha câmera. Como é que eu estou de tempo aí, Alcione? Eu me perdi aqui no começo de... Você tem uns 12 minutos ainda aí. 12? Vou correr aqui. Beleza. Então, pessoal, das técnicas de detecções mais modernas, né? A hype do momento agora é machine learning, deep learning. O que é isso? É fazer uso de algoritmo para classificar e separar uma população de samples, né? De amostras ali. O cara pega uma tonelada de malware e fala para a máquina, ok, isso daqui é o malware. Olha as características desses caras aí e vê o que eles têm em comum. E vai... Aí a máquina vai criar um critério. E depois desse treinamento, ele vai botar em produção e vai analisar os outros arquivos e comparar para ver se tem alguma similaridade com esses caras, né? E para isso o pessoal utiliza vários algoritmos, tá? Vários, vários e diversos, né? Tem vários algoritmos de machine learning que são utilizados em trabalhos científicos. Se vocês deram uma olhada aí, vai ter um monte. Qual é o grande gol disso daí? Porque a máquina, quanto maior a massa de samples, maior vai ser a amostra e mais fácil você vai conseguir reconhecer um padrão. A máquina vai fazer isso para você. E ela vai ser capaz de identificar maus novos, né? Famílias novas, pelo comportamento malicioso ou por alguma característica que a máquina identificou. Esse é o grande gol do machine learning. Só qual o problema dele? O custo computacional é altíssimo ainda. A gente não tem máquina suficiente para rodar num computador comum. Isso a gente vai explorar para fazer food, entendeu? Esse é o grande gol. E ela tem dificuldade também de fazer coisas em tempo real. Geralmente as técnicas de machine learning, principalmente deep learning, não são tempo real. Aí o que o pessoal está começando a criar? Contaminação de modelo. Porque o modelo ele aprende e ele vai se adaptando de acordo com o que ele vai vendo. Então se você vai contaminando o modelo do teu adversário, ele vai começando a... Que era um cachorro, ele achava que o cachorro começa a achar que é um gato. Então você consegue subverter o modelo do cara. Existem vários papers. Eu botei até uma referência aí, depois quem quiser dar uma olhada. Sobre técnicas de evasão, explorando modelos de machine learning e deep learning. Só para registrar aqui, pessoal, a diferença de machine learning e deep learning, é uma dúvida que pode surgir, que eu imaginei. Já deixei aí no slide para o pessoal. Eu vou passar rápido, porque eu estou em pouco tempo que eu queria mostrar a prova de conceito. Dei uma olhadinha aí depois. Vou disponibilizar o slide. Quem tiver interesse, dá uma olhada. Evasão. Clássicas. Packers, que a gente já falou, runtime Packers. A gente descompacta o executável na memória e executa. Qual a ideia disso originalmente? Era diminuir o tamanho em disco. O PX é o clássico. Só que essa rotina que ele fazia para diminuir o tamanho em disco, ele compactava o binário em discos e isso modificava a assinatura do binário. Isso porque ele reestruturava o arquivo. Aí quebrava a busca por string. Só que aí surgiram os crypters, que são muito mais complexos. Eles são focados em proteger criptograficamente o programa para ocultar instruções maliciosas. Eu separei em protectors, que são técnicas contra engenharia reversa mesmo. Os criptas vão contemplar proteções desse tipo. Eles vão meio que se misturar, esses dois conceitos. E obfuscação são técnicas para dificultar a leitura e análise de córtex. Aquele script todo fake, que a gente acha por aí, que é todo cifrado, mas não é cifrado. Ele só está dificultando a leitura para o ser humano. O que a gente vai fazer? Qual é o grande gol da evasão? Explorar limitações de performance. Eu acho, hoje em dia. A gente explorar a limitação de performance do seu adversário. Existe uma guerra comercial das soluções de antivírus, EDR, enfim. E a performance é muito importante para esses caras, tanto quanto a detecção do antivírus. Você tem um antivírus que não funciona, que deixa a sua máquina igual a carroça, ninguém vai usar. Então, a performance é importante. Com isso, eles criam algumas medidas para evitar o peso. Então, se você faz, por exemplo, arquivos muito grandes, até um tempo atrás, o pessoal estava criando malware de 200 mega. Porque o antivírus via um arquivo enorme, ele pulava. Simplesmente não escaneava ele. Porque ele é muito grande, apesar da busca dele. Ele ia ter dificuldade para processar aquele arquivo. E isso requer muito mais recurso. Então, existe esse tipo de pegada. Alocação de memória, muita alocação de memória. Um programa que faz muita alocação de memória, por exemplo, alguns antivírus vão passar direto, não vão olhar. Então, raciocine com isso. Se você for fazer a sua evasão, foca na performance. Mas o que é mais eficiente? O que é mais efetivo? Cara, eu acho que a inovação é você criar uma técnica nova para você evadir. Isso quebra eles na perna. Porque os antivírus, os EDRs, enfim, as soluções de defesa estão preparadas para ver alguma coisa. Se você cria uma coisa nova, elas não vão ver. Isso foi batata no ransomware para OSX, que não tinha. E eu fiz, joguei para o pessoal e eles falaram, ah, isso é mentira, não. Software criptográfico, mas era, né? Ele usava, XT, foi feito em C++. E jogava no vírus total, zero, zero. Ninguém pegava. Claro que o FUD, ele é temporário. Você tem, ou seja, é FUD por um tempo. Você não consegue ser FUD por muito tempo. Se você botar para o mundo, os AVs e o EDR vão começar a olhar para você. Igual essa menina de vermelho aí. A técnica nova fica meio de lado. Checagem. Existem várias formas de você fazer a sua checagem, se ele está FUD. Só que se você jogar para a internet, no vários total da vida, né? Que é um site bem famoso, que o pessoal usa para checar antivírus, vírus, sobre vírus. Amanhã, eles estão detectando o seu código. Então, existem duas alternativas, que é o Node Distribute e o Antiscan. Esses dois caras eu uso. São em torno de 30 antivírus. Não dá para ser... Vamos ser justos, né? Eles vão ter limitação. O EDR, ele vai ter outras interações no sistema operacional de verdade. Mas esses caras já vão te dar uma noção por alto. Qual é o ideal? Você fazer o seu ambiente para teste. Instala o ZDR que você quer na sua rede. Você tem que montar uma rede similar do seu alvo para você poder atacar. Não confie em nenhum serviço online. Não dá para confiar. Para o nosso exemplo aqui, a gente vai fazer um... Rapidinho. Uma versão... Vamos usar o Antiscan. Então, o nosso escopo vai ser o Antiscan. A gente vai verificar o que está sendo detectado. O que eu fiz? Quem é o nosso malware aqui? Ops. Deixa eu só mostrar para vocês. O malware é um Keylogger. É bem simples que vocês procuram na internet e vão achar. Ele usa duas APIs muito famosas em relação a malware. A Keylogger. Get Async KeyState e Map Virtual Key. Esses dois caras são no mesmo programa e um CritFile junto. É um Keylogger, certamente. Então, o que aconteceu? O nosso malware... Se a gente jogar esse malware do jeito que ele está, no... para o antivírus, ele vai ser detectado em várias formas aqui. por heurística, né? Ou genérica. Ou vai... Ou mais... Ou código, por exemplo, o node aqui, ele vai detectar como um Keylogger mesmo, né? Tá? Mas são algumas características que ele está detectando. Então, o que a gente tem que fazer aqui? De cara. Tirar esses caras da API. Da IAT. Outra coisa, é... Esse malware, ele tem uma seção leitura, escrita e execução. Então, isso vai pegar por heurística. Então, tem que tirar isso daí. Tem que ter um recurso para resolver isso. E ele usa... Chora um byte, né? Eu botei uma... Num segundo momento aqui... Eu fiz três versões desse malware para mostrar para os senhores, para ilustrar. Essa segunda versão aqui, ele está fazendo um short, tá? Está criptografando o short. Simples. É bem comum. Esse tipo de criptografia em malware. É bem trivial. Só que ela ajuda. Por exemplo, a versão original dele está dando 8 de 26. Com o shortzinho caído, já está dando 2 de 26. Só quem está pegando é o Kaspersky e o Zone Alarm. Por quê? Ele está pegando a parte criptográfica. Por heurística, ele achou... Pô, esse daqui está com toda a cara de um packer. Ele achou aqui um polimórfico. Talvez ele tenha até pego... Como eu fiz em base no meu malware, no meu... No meu criptozinho. Ele usou. Talvez esteja detectando já. Tá, mas o que a gente tem que fazer aqui? Só para a gente finalizar. Mudar como a gente vai chamar a API. Chamar ela dinamicamente. A gente tem que dar permissão de escrita dinâmica. Essa API também é muito suspeita, pessoal. Virtual Protect. Em algumas soluções vão te pegar. Mas o que ela faz? Ela desprotege áreas de memória. Na verdade, ela não desprotege. Ela é utilizada para definir permissões em áreas de memória. Ele vai te ajudar para desproteger uma área de memória que você quer escrever nela. Se você não usar essa API no Windows, numa sessão que não aceita escrita, você não vai conseguir escrever. E mudar o Shor, cara. O Shor é muito manjado. Muda para alguma coisa. Por exemplo, eu mudei para Not. Se a gente olhar aqui, que é a mesma coisa. Se você dá um Shor no... Shor, Shor? É Xor, né? É a mesma coisa. Quando você aplica duas vezes. O Not também. É bem simples. É trivial também. Mas para a busca por string, ele vai resolver. No primeiro momento que a gente viu aqui, a sessão é leitura e escrita. Perdão, execução e leitura só. Aqui que a gente faz. Chama o Virtual Protect. E vai ter que fazer a chamada de API dinamicamente. Porque aí você vai ter que achar onde é que está o kernel 32. Vai andar pela estrutura do PE. Vai achar a API chamada GetProcAdress. Vai carregar a API na memória. A biblioteca. E vai... Aqui eu estou alocando memória entre uma API e outra só para enganar o antivírus. E vai chamá-las dinamicamente. Aqui, a chamada da API é dinâmica. Isso vai dar esse resultado aqui. Vai ficar totalmente full, 0, 0. No contexto anti-scan ME. Não quer dizer que ninguém vai pegar. Mas nesse cara aqui não está pegando agora. Entendeu? Então, pessoal. A pegada era essa. A ideia é a gente conhecer para não reconhecer. Se a gente não reconhece o nosso inimigo, a gente não vai reconhecer quando a gente bater de cara com ele. É importante a gente conhecer como faz. Acho que eu canso de falar isso. O mais importante... Eu acho que é isso aí, galera. É importante conhecer o nosso inimigo para poder reconhecê-lo. Beleza? Eu estou me atrasado no tempo aí. Eu vou parar por aqui. E eu acho que é isso aí. Opa, estou aqui, meu querido. Novamente, vou agradecer a tua presença aí. Sobre... E por ter disponibilizado esse tempo para palestrar para a gente. Cara, e tem umas duas perguntas que o pessoal soltou aqui. E eu queria fazer contigo aí coisa rápida. A primeira foi o eu, o Lerneto, que mostrou, assim, a detecção com machine learning não é feita em tempo real. se o modelo treinado não é salvo e depois um arquivo é testado em cima desse modelo para saber se é mau ou não. Não, assim... O que eu quis dizer? Não quer dizer que não tenha modelo em tempo real. Tem. Mas não é efetivo ainda, cara. Ele vai precisar de um treinamento. Ele vai precisar de um... É diferente. E é caro para você processar ainda. Bem mais caro do que as outras técnicas lá de heurística, de busca por string. É o caminho, tá? Acho que toda pesquisa está direcionando para machine learning e deep learning. Mas... Pô, está difícil de ver alguma coisa em tempo real, real mesmo. Eu não vi ainda, assim, efetivo e leve. Não conheço. Beleza. Outra pergunta aqui do Edson Teixeira. Como eu descobri a senha nesse tipo... Por exemplo, o cara que colocou tipo base 64 com decrypt e aí ficou meio deformado. Acho que é V2. V alguma coisa 2. E tem algum site para isso? Cara, assim... O que eu... Aí vai entrar na engenharia reversa do malware. Você tem que analisar o malware e entender como ele funciona. Às vezes vai ser difícil, às vezes vai ser fácil. Mas, por exemplo, nesse caso aí de um short, simples, você... Existem ferramentas que fazem isso, por exemplo, o short search da vida. Mas você tem... É bem simples você conseguir decryptar esse tipo de coisa. Você pode pegar o dado antes dele ser criptografado em memória. Tem várias técnicas para isso. Não dá para a gente entrar nisso agora, porque é bastante coisa, mas... Acho que o foco é... Quer entender como o malware funciona, tem que fazer análise de código, né? Tem que ir ali no... Debugar, desassemblar e meter a mão ali. Massa. A última aqui, só para fechar, eu achei legal essa pergunta, né? Do Carlos Wagner. Há alguma rede distribuída de detecção de malware baseada em agentes? Cara, eu estou fazendo isso. Meu trabalho de doutorado, ele é baseado nisso, mas existem outras que fazem. Tem rede de, por exemplo, de... Honeypots, né? Acho que vai ser uma abordagem parecida com o que ele está achando, mas se procurar na... Por exemplo, tem um monte de trabalho acadêmico sobre detecção multi-agente de malware. Tem alguns que são implementados na vida real mesmo. Se procurar com calma, tem. A gente pode trocar ideia mais calma depois. Tá. O senhor... Opa, falei. Eu queria... Eu achei uma pergunta interessante ali que foi feita pelo Marlon Lugon, que eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares aí. Qual o melhor antivírus? Ah, cara. Atualmente. Atualmente. Eu não... Eu não me atreveria a dizer que um é melhor que o outro. Acho que uns são melhores que outros em alguns aspectos, na minha opinião, né? Então, seria leviando se eu falasse não, esse antivírus aqui é melhor, esse é melhor. Interessante que eu já vi, assim, esse é comentário que eu já vi, né? das pessoas falando não, e você instala dois antivírus, que aí funciona melhor. Não, não. O que você acha disso? Não é legal, não. Eu acho que, assim, a primeira defesa é o usuário. Se o usuário não for um bom usuário, se não tiver aquela consciência situacional, ele vai rodar, pode ter o antivírus que for, né? Se ele for o alvo de um APT, né? que a gente comentou, ele vai cair, não tem jeito, né? Vai, o cara vai entrar na rede dele, vai atacar ele, vai entrar com zero day, enfim. O antivírus, ele funciona muito bem para mal, é genérico, né? Ou então vai pegar por jurística ali, por algum motivo, mas eu acho, eu acho que o melhor investimento é no usuário. Eu gosto do Defender, né? Principalmente, que já vem com Windows, eu particularmente estou achando ele melhorou muito, né? Mas não é a bala de prata, não tem bala de prata, né? Nenhum deles vai ser bala de prata para resolver. Você tem que ficar mitigando, Ficar caçando, que problema. Bom, Salema, queria formalmente aqui te agradecer pelo seu tempo aí disponível, sei que você está, você me deixou com inveja tomando essa cerveja porque seu pulso horário está na frente, eu sou daqui, aí seria nível ao... Não sabe a hora não, senhor. Mas daqui a pouco, daqui a 13 minutinhos eu vou com certeza abrir uma cerveja aqui também, que aí vai ser meio dia e já é aceitável, né? É para o almoço, pô. É, exatamente. A tua roupa católica vai deixar tu beber, né? Uma cervejinha. Com certeza. Mas, cara, de verdade, você como sempre aí contribuindo para a comunidade, cara, agradeço demais tua presença de novo nesse fogo aberto que eu te joguei aí. Sei que tem mais um monte de pergunta que acabou de aparecer. Eu peço ao pessoal lá no canal nosso do Telegram, no Security Cast, o Salema, ele participa bastante lá. Então, marca lá, arroba swank lá que ele vai ter algumas dúvidas ou procura ele direto lá no Telegram também. Vamos ir num tal de pergunta que a gente tem que aproveitar essa cabeça aí que o cara realmente é fantástico e ajuda bastante a nossa comunidade. Obrigado, cara, de verdade, pela contribuição. Eu que agradeço, cara. Não esquece de mim, não. Não esquece de mim, não, hein? Vou botar. Com certeza, não. acabar essa pandemia, eu vou te perturbar aí da Inglaterra. Vou dar um pulinho aí. Rafael, muito obrigado também, cara. Obrigado aí pela participação e pelo seu tempo, tá? Valeu, obrigado. Bom, galera. Tô pulando fora aqui. Valeu. Um abraço. Valeu, obrigado. 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 Um abraço. You. Tchau.